Fala aí galerinha do canal, beleza? Mais um vídeo de gladiadores fibra pra vocês Galera, vídeozinho aí de... como é que eu vou dizer? De atualização, né? De como que tá as fêmeas, né? Galera, deu tudo errado aqui, na verdade, na criação Como assim, Fernando? Deu tudo errado? Ah, então, galera, é... Pra quem não sabe, minha esposa tá esperando beber E já tá no oitavo mês, a gente tá dando uma reformada na casa, né? Inclusive, uma das paredes que a gente tá reformando é essa daqui, ó Tá vendo? A parede tá aqui, a porta do criatório vai ficar aqui, ó Deixa eu tirar um pouco do zoom, ó E a porta normalmente é ali, né? Então tem a frente ali Então a gente vai ser dentro de casa, né? Então daqui do criatório eu vou conseguir entrar em casa Em casa pro criatório e ali eu vou fechar Porque aqui futuramente vai ser meu quarto, né? Então, galera, nessa mexida aí no criatório Cara, algumas fêmeas abandonaram o ninho E outras eu tirei porque não vingou, né? Mediante o barulho aí, quebrando parede, cortando ferro E aí não deu Então a gente vai começar de novo, né? Tá ali uma quantidade de ovos que deu A Ravena, a Ravena tá aqui, ó Quer ver? Vou mostrar pra vocês Tá aqui a Ravena, foi a fêmea que atravessou o ovo, né? Tá aí, ó Tá filezinha já, né? Então Então é isso, né? Tá aí A outra fêmea que tava, a Caulifla também Foi galada, tá aqui A Arlequina botou, mas não chocou, né? A Caulifla chocou Mas tava rejeitando um ovo Sempre tudo tem uma novidade Uma coisinha diferente, né? Então a gente vai começar do zero E hoje vai ser vídeo de gala Vamos botar já Nosso galador pra galar Ele tá aqui, ó Já tá aqui no ganhalãozinho, ó Ó, já pra galar Bora, garoto, bora? Tá aí, ó Cabeça chatadona Esse aqui é o Thor Júnior, né? O destemido, galera Tá lá na casa do César Deixa eu pegar o Thor Júnior aqui Vamos mostrar depois pra aquela mocinha ali Vou tirar ele aqui, ó Vou botar ele aqui, ó Aqui em cima Pra vocês verem ele, hein? E vou dar um pause aí O que eu vou fazer, galera? O que eu tô falando muito na consultoria Galera, antes de botar o canado pra galar Dá um incentivo na fêmea Vou mostrar pra vocês aqui Pronto aí, galera Já arrumei as gaiolas Tirei a outra fêmea já aqui do lado Né? E a outra já ficou fogosinha Porque eu já senti o canário tá aqui do lado Ela também já viu E o que que eu fiz, galera? Qual é o incentivo? Cara, bota uma palha pra tua fêmea começar a puxar Pra ela começar a despertar Aquele interesse em criar Né? A tempestade já tava com o ninho pronto Tava chocando, né? Eu tirei ela do choco E ela já tá pedindo gala, né? Vamos ver se vai dar certo Tem grande chance de já dar certo E pode ser que ela seja só um fogo da fêmea Né? Mas A gente tamo aí A fêmea já sabe que o canário tá ali Não pegou a palha Vou esperar mais um pouco Vou dar um pause aqui E aí a gente logo já abre a janelinha pra ele galar Beleza? Vamos ver se ela vai pedir gala, né? Eu tenho sorte na hora A fêmea tá pedindo gala Não pode ver o cagaiola na mão E a hora que eu vou botar pra galar A fêmea pede Mas o canário não vai Ou o canário vai E a fêmea não pede gala Ah, uma loucura Tá aí, galera A fêmea tá doida pra ir na gaiola dele Ele quer ir na gaiola da fêmea Ela não puxou palha Mas eu gosto de deixar um tempinho Vou tirar aqui o bebedor Pra vocês conseguirem ver melhor Se caso ali Ela pedir a gala Esperar ela pousar ali Já saiu da parede Tá ótimo Ela vai pra gala Onde é que ela vai pedir gala? Ameaçou uma gala Vê se acontece isso Esperar um pouco aí Tá meio silêncio aqui, galera Aqui é a noite Tava limpando as gaiolas aqui Vou botar um chuchuzinho pra eles Pra eles comer E logo já vou Desligar tudo aqui Ó Ó Ali Dependendo da intensidade Que o canário vem, galera A fêmea pede gala Tá Então ele já veio A hora que ele mostra a intenção Ela Começa a baixar Mas aí ele não Não canta de marrequinha Não Não vai atrás dela Então A fêmea não bate Só questão de tempo, tá? Vou dar um pause aqui Vai, garoto Tá moscando, ó Eu não falei antes do vídeo Ali Não falei antes do vídeo E o canário gala, galera É bem galador, tá? Deixa eu esfregar outro aqui Na cara dele Pra ele ver O que é bom Eu faço isso em casa, tá? Olha ali Eu já fiz isso Já deu certo, tá? Esfreguei outro canário E logo a fêmea pediu gala E o canário foi pra galó Já o outro começou a cantar Ele vai cantar Aí galera Eu separei de novo o casal E o ideal seria Como o canário não galou a fêmea Seria botar um canário pra testar com ele aqui Mas como aqui tá inviável De botar outra fêmea A gente só separou E vamos esperar aí Vamos esperar um pouco A fêmea já tá corrichiando bem Já tá um tempinho aí Já tá cantando aí Então vamos abrir de novo Vamos ver se agora Ela pede gala e é legal, né? Vamos ver Valeu Tá com receio aí, galera Não sei o que é Refeio de galá fêmea Tá aí cantando Ah, o canário sabe, né? Olha lá Por que que ele não ia? O galador sabe Às vezes o cara acha que O canário não vai Porque não quer Olha lá Ele sabe Olha lá A fêmea tá com alguma sujeirinha no olho Alguma casquinha Acho que ela tava comendo alpiste É uma casquinha Ela já vai fechar o olho, quer ver? Só conseguiu tirar Vocês viram, galera? Podia dar certo Ou não podia, né? Ela já tá pedindo gala Mas não é a verdadeira ainda Olha lá O tufo de pena Que ela arrancou dele Não é à toa Que ele tava fugindo dela Beleza, galera? Então às vezes A gente tem que esperar Provavelmente amanhã Ela vai tá pedindo A gala verdadeira aí Isso que é uma fêmea Que já conhece o canário O canário nunca nega fogo Estranho, né? Mas então tá aí, ó Mas aí tá atualizado aí A atualização das nossas fêmeas aí, né? Na questão da criação Tá? Que deu ruim E agora a gente vai Tentar tudo de novo Beleza? É isso aí, galera Vou separar Deixar o bichão aí pra cantar Vou pegar a divisória aqui, ó Ele já vai Ela vai Essa fêmea é maravilhosa Porque ela passa muito fácil, ó Ele não quer, ó Passou Ela já volta Ela vai Vai, galera Só as peninhas dele, ó Pronto Aí é só deixar isso aí, galera Só deixar assim, ó Já era Vai ficar aí cantando Botar um bebedor pra ele E já era, ó Beleza? É isso aí, galera Fique com Deus Forte abraço Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau